Seja bem-vindo ao canal Linux Chips e hoje nós vamos começar aqui o dia 2 então do treinamento descomplicando a LPI hashtag 1, ok? Agora nós vamos falar o bastante sobre a instalação do sistema do Linux e também falar principalmente sobre gerenciamento de pacotes utilizando a IPM, o I1, o DPKG e o APTGET que são coisas bastante cobradas lá no exame 101-400 da nossa querida e idolatrada LPI Então vamos lá começar a brincadeira, vamos começar a estudar bastante sobre esses gerenciadores de pacotes e também depois vamos começar a brincadeira em relacionar as perguntas de instalação do sistema, ok? Então vai ser um dia bastante cansativo com bastante informação e garanto que bastante conteúdo relevante, ok? Nós vamos utilizar um vídeo que já tem lá no canal que é o sobre o RPM e o I1 e o outro sobre o DPKG e o APTGET que já tem lá bonitinho e mais uma porção de questões que nós vamos fazer aqui no mesmo esquema do dia 1, ok? Então se prepara, sente aí e vamos começar a estudar, então bora lá pro dia 2, vai! Tchau! Tchau! Tchau!